Bom dia, malta! E sejam muito bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Perdãoem esta voz de sono, mas eu acabei literalmente de acordar e hoje são quase 10 e eu deixei-me dormir um bocadinho mais. Não acordei, tipo, às 7h30 ou às 8h, como todos os dias, porque hoje não tenho aulas e até tenho as cenas da faculdade adiantadas, portanto, já estava a precisar de dormir e hoje vou à praia pela primeira vez este ano e talvez não estou cheia de gente, porque entretanto não consigo levantar porque estou toda a partida. Ontem tive treino com a minha PT e dá-me tantas pernas que eu acho que nem consigo levantar. Mas pronto, ainda vou treinar agora de manhã, antes de ir para a praia. Agora vou comer que estou a morrer de fome. E torradas com o ovo mexido. Ver Outer Banks. Enquanto tomo com o meu canal moço para depois ir arrumar este quarto e estudar um pouco. Diz olá! Não! Isso é o teu trabalho da escola? Não! Mostra a tua xuxinha. É xuxa do quê? Caco. Xuxa do Caco. E tu como é que te chamas? Ló! 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 Como é que se chama? Uá Eva! Uá Eva! veio o time-lapse habitual dele arrumar o quarto que eu acho que literalmente fiz um em todos os vlogs que já fiz mas é assim e pronto malta já arrumei o quarto não é? assim o básico já está e arrumaram o quarto a ouvir o podcast da Sara Vicario e estou a gostar imenso nunca tinha ouvido se tiverem algum podcast de me aconselhar eu agradeço muito que deixem aqui nos comentários ou que me digam pelo Instagram porque quero muito começar a ouvir podcast só que não conheço só conheço este da Sara Vicario porque eu a sigo no Youtube então eu vejo que ela tem um podcast mas pronto é é só para dizer que é isso que estou a gostar e que queria as vossas recomendações de podcast ok malta finalmente ganhei coragem e vou treinar fazer desta vez este treino aqui que eu nunca fiz portanto pronto vou fazer 40 minutinhos de cardio e é isso depois dou-vos feedback no fim e pronto malta é este o meu gestão estou nojenta literalmente a pingar e eu vou agora dar a sopa ao ló e depois vou tomar um banho porque isto assim não me dá mas já eu supostamente ia fazer aquele treino que eu vos mostrei só que eu comecei e não gostei até fiz tipo 15 minutos daquele e depois fiz mais um de 15 minutos e mais um de 10 minutos pronto fui fazendo vários vídeos do Youtube de cardio portanto é pá ignorem este cabelo assim um bocado a tua eu já vou pentear-me já tomei banho já estou vestida com o vestido e agora vou preparar vou pôr protetor só tenho protetor de criança no caso tipo aquele 50 a mais mas para a minha cara é necessário porque vocês vão ver eu estou a pôr protetor 50 a mais na cara e vão ver como é que eu vou estar depois da praia é que eu não sei mas a minha cara fica logo 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 aliás eu já estou assim só de ontem ter treinado na rua só para vocês perceberem e nem sequetava com o sol a bater e já estou tipo com as bechechas super rolando mas pronto e by the way estou a falar assim um bocadinho mais baixinho porque o Ló está a dormir de sexta e a malta vamos agora para a praia finalmente são 5 da tarde mas já vamos ficar até a pôr do sol ainda está bem da calor estão contentes? também é o vosso primeiro dia de praia hoje? não mais ou menos não eu já fui dar um mergulho este ano mas não fiz praia tipo fui lá dei um mergulho de fazer não o Deus é o pronto agora vamos até fazer um bocadinho de desporto antes de chegar a ainda não tinha desaparecido no vlog diz olá agora pé antes de chegar à praia é assim que se chega é assim que se chega à praia é por estes caminhos tipo isto eu só não quero cair vim ténis porque já sabia que vinha para aqui mas tem este espaço Tem uma areia! Tem uma areia! Não lembrava de estar com uma areia! Liga ainda! Cai lá outra vez para o vídeo! Yeah! Chegámos! Eles querem ir até ali, que está ali gente Estou com um bocado de medo Mas eu vou com eles Nós queremos ir para ali, estão a ver aquelas pessoas ali Nós queremos ir para ali ver o pôr do sol Só que eles estão a querer levar tipo Sabe-se lá para onde Pronto malta Estamos aqui e eles foram à frente E disseram para eu não ir porque aquilo pode ser Perigoso Portanto é isso Vamos lá ver se vamos ver ali o pôr do sol ou não Vejam Está bem bonito Eles acabaram de chegar à conclusão que não dá para passar por aqui Ok, já conseguimos chegar mais ou menos ao sitio onde queríamos Agora vamos ter que ir por ali Malta, ele veio com a onda em cima, literalmente Malta Nós literalmente quase morremos Isto foi assustador Foi horrível, foi uma experiência traumática E eu vou-vos mostrar onde é que nós estávamos Tipo, tipo, literalmente o Gonçalo estava ali Tipo, mano, juro Eu não sei como é que isto aconteceu Mas by the way, o fim do dia está lindo E ele veio com uma onda gigante em cima e eles não fizeram nada Quando eu ligo a câmera eles calam-se Literalmente sempre Este pôr do sol Juro Eu amo viver aqui Estou super rosa Agora, ainda temos uma caminhada pela frente Até ao carro Entretanto Já estou em casa Já tomei banho Já recuperei de toda a loucura Que aconteceu na praia E toda quase morte Não, estou a gozar por aí É um bocadinho exagerado Mas pronto, realmente foi perigoso Mas pronto Eu estou super cansada Por isso vou dormir Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostaram já sabem Não se esqueçam de subscrever o canal De deixar o vosso gosto De ativar o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo E de me seguir pelo Instagram Nós nos vemos no próximo vídeo Tchau